Sem vítimas de pressão, tem que manter o ponteiro certinho ali, não pode baixar. Não tem vazamento nenhum. Aí não está andando ali, porque se tiver vazamento, eles vão ter que identificar onde é que está, se é algum ponto, se é algum lugar que tem que ficar em seguida. Então esse teste não custa nada. Tudo isso é curso, tudo isso é curso em cima do condicionamento. A gente vai voltar para falar com o Carlinhos, eu quero voltar aqui antes do intervalo, nos primeiros intervalos, voltar a falar com o Rodrigo. Rodrigo, você já declarou, você pretende ser candidato em 2016, você teve aí 500 e alguma coisa de votos, é um número bastante expressivo, foi sua primeira candidatura. Agora, como que você vê o panorama para o ano que vem? Nós temos uma Câmara com 17 membros, 17 representantes. Fala-se até, já ouvi até uma conversa, de que há uma possibilidade que se aumente esse número. Não sei a veracidade disso, mas já ouvi conversa desse nível. Como é que você vê a atual Câmara hoje e o panorama para 2016? Você acha que essa Câmara vai ter mudanças? Não lembro de entrar no método, é a questão de precisar ter mudanças, né? Mas você acha que vai haver mudanças? Você acha que essas mudanças ocorrendo, elas podem afetar, ou melhor, devem ocorrer mudanças para que isso afete o nosso futuro, o futuro da cidade? Porque todo mundo fala assim, até mesmo, aliás, principalmente no campo político, né? Tudo que for bom para Guarapari vai ser bom para nós, nós apoiamos. Mas, na realidade, é sempre assim que acontece, né? Como diria o saudoso João Niu e Beto, na prática a teoria é diferente, né? Mas, então, como é que você vê esse panorama de uma maneira geral, a questão política de Guarapari? É, eu não acredito muito que vai alterar o número de vereadores para 19, porque isso é até uma questão constitucional, acho que o limite, salvo engano, é 17, são 17 mesmo. Então, bem, isso é um sentimento que eu tenho que não vai alterar. Para mais, acredito que não, por causa da inconstitucionalidade, poderão ser para menos. Mas, aí, eu acredito que não é o perfil que a gente está vendo político no cenário atual. Sobre as mudanças, existe assim, não arriscando muito a fala, mas existe o tanto que se muda de uma eleição para outra, mas uns 30% do... É a média. É a média, a média é essa aí. Então, nós estaremos falando aí de umas seis vagas, ou só até sete, né? Na legislatura passada teve uma mudança maior, mas isso realmente está um pouco oscilando muito pelo sentimento da população, realmente.